Paz do Saralto de São João de volta e agora direto no Arraia da Atlântica Motos. Meu amigo, é o seguinte, é a última semana do mês de junho, últimos dias para você aproveitar essas condições especiais que a Atlântica está te oferecendo, viu? E olha, mais bonito do que a decoração, melhor que essa decoração toda de São João, é a condição especial que o André, o nosso gerente, vai falar. Tudo bem, André? Tudo bom, Edson? Não só a condição, Edson, como motocicletas pronta entrega, certo? Hoje a gente tem disponível Honda ADV, 150 cilindradas, CG 160, uma ótima motocicleta para o dia a dia. Essa é a Fã, também tem disponível. Disponível, pronta entrega. Também teremos BIS 110, certo? Titan 160 e a Pop, uma das mais desejadas, uma das motocicletas que a gente mais vende dentro da concessionária. Que geralmente tem fila, então preste atenção. Nesses próximos dias, até o dia 30, essas unidades estarão à disposição, pronta entrega, meu amigo. E com as condições que a Atlântica sempre oferece. Porque só quem é líder oferece aquela condição especial também no financiamento, né, André? Também, Edson. Entrada reduzida, até em 10 vezes sem juros no cartão, ou seja, a melhor facilidade para o nosso cliente adquirir sua motocicleta zero quilômetro. Além do financiamento, se você que está me acompanhando quer fazer um consórcio, mas olha, Edson, eu não queria ter o compromisso já de ter pagamento esse mês, no próximo, no outro, tem condição especial, não é isso? Cartão, a primeira parcela, e a segunda só com 60 dias. Ou seja, o melhor benefício para o cliente, essa diversidade para o cliente poder programar a segunda parcela para adquirir o seu consórcio. Só o consórcio Honda disponibiliza essa condição para o nosso cliente. E o consórcio Honda, quando é feito na que mais contempla, aí é bom demais, meu amigo. É igual São João. Então, vê só o seguinte, aproveita, vem para a Atlântica Motos, não perde tempo. Se quiser já garantir, já olha, fala agora pelo WhatsApp 9325 0571. É o WhatsApp da Atlântica. O pessoal está acompanhando, pode fazer já esse contato agora. Sábado, domingo, né? Pode fazer, a equipe vai estar online para passar todas as condições e atender da melhor maneira possível e encontrar o seu perfil dentro da aquisição da sua Honda Zero Quilômetro. Exatamente. Então, você que está me acompanhando, não perca tempo, tá? Entre em contato agora pela Atlântica, seja no WhatsApp 9325 0571 ou vem aqui na loja, no anexo, que está tudo funcionando. Do ladinho da loja antiga, que está sendo reformada, tem o anexo todo preparado para você nesse São João. São os últimos dias, vem para cá!